Só depois do carnaval, agora é hora, não é hora de parar Chama as amiga pra cá pra essa pequinha provocar Agora é hora, não é hora de parar Chama as amiga pra cá pra essa pequinha provocar Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo, descendo, tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval All you gotta do All you gotta do is All you gotta do is just this Baby, all you gotta do All you gotta do is All you gotta do is just say